Muito obrigado a vocês, eu queria pedir uma grande salva de palmas para este músico de excelência. Pesa de palmas, Ricardo Lajinha, pode ser? Certo dia fiz com o mar, com alma para me pegar só contigo. Tenho vindo a meu favor e também o teu amor sem trigo. O teu cabelo abri-se o sol, o meu mal passa o meu farol. Os pãos são revoltas que buscam o meu corpo ao ar. Não sou principalmente de viagem, de gostar, de vir a tropa e tal. Cabelo ao vento, no fica-se ao ar. Mais uma vez. Viagem de gostão, na ilha trupital. Amor da traia e com o sabor. Salva, 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 salva. Vai assim. Viagem de gostão, na ilha trupital. Cabelo ao vento, no fica-se ao ar. Mais uma vez. Viagem de gostão, na ilha trupital. Cabelo ao vento, no fica-se ao ar. Meus amigos, muito obrigado a você.